Olá pessoal, aqui é a Natália Mamedi, estamos aqui em Colônia, na Alemanha, para a feira Anuga. Eu estou conversando com o Henrico Milani, da Vapsa, uma empresa de Curitiba, uma empresa que produz, como vocês estão vendo aqui atrás, alimentos, tipicamente brasileiros, pré-cozidos, com alto valor agregado, e eu gostaria que você se apresentasse, Henrico, falasse um pouquinho sobre a Vapsa, o histórico, como que a empresa surgiu, como que vocês passaram a exportar. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A Vapsa, então, foi fundada em 1995, é uma tecnologia que veio da Europa, e a gente desenvolveu todos os nossos produtos, a gente trouxe a tecnologia para fazer a batata, e a gente acabou... Vocês começaram com a batata? Com a batata a Vapsa, um produto que é embalado a Vapsa, totalmente sem conservante, e depois que ele está embalado, ele é cozido e esterilizado em autoclaves, em temperaturas acima de 120 graus Celsius, né, então ele é cozido a vapor. Então, por causa desse processo, ele... o produto não precisa de refrigeração, então é uma coisa que... E qual o vencimento dele, o prazo de validade? Então, varia de 6 a 18 meses, isso é uma coisa muito boa para a exportação, porque cada vez mais, né, o cliente procura um produto que tem um shelf life longo, né, então, com menos de um ano, dificilmente você consegue exportar algum produto, né, porque tem toda parte, todo o trâmite burocrático, logística, desembaraço, as redes de supermercado não aceitam produto com menos de 30% do shelf life, então, é uma coisa que é fundamental para a exportação. E vocês começaram a exportar os produtos da Vapsa, já tem quantos anos? Desde... A nossa primeira-feira foi em 2007 que a gente começou, mas a gente começou a evoluir melhor na exportação faz uns 6, 7 anos que a gente nos estruturou, a gente no começo sofreu muito porque não tinha informação de embalagem, não tinha certificação, não tinha muito conhecimento dessa área. aqui em cima está todas as certificações que a Vapsa tem, né, vocês têm certificação vegana, kosher, halal... A gente tem vegana, kosher, halal... A gente tem o Ministério da Agricultura, a fábrica habilitada para exportar a carne para a Europa, para toda a Ásia, África, né. A gente tem, a gente tirou esse ano a BRC, que é um certificado super importante de Food Safety e isso já abre os olhos, se você fala que você tem o BRC, já abre os olhos das companhias, dos supermercados fora do país. Então, isso são coisas que hoje em dia são muito básicas para quem quer atingir o mercado externo. E com relação a barreiras, exigências, exigências técnicas, né, às vezes não tem uma exigência, uma barreira tarifária, mas tem alguma exigência técnica que algum país impõe ou alguma empresa impõe. Vocês vivenciam muito isso? Vocês têm muitos problemas nos países onde vocês atuam hoje? Sim, a gente tem muito problema, não é muito problema, né, é muita burocracia. Então, vários países, países muito próximos do Brasil, que leva seis a oito meses para você registrar um produto, você tem todas as certificações, então, você perde muito tempo com essa etapa de registro. Tem alguns países que você não pode, por exemplo, exportar porque tem barreiras aí comerciais. Então, cada país tem... Então, você quer dar um exemplo, assim, de alguma barreira que vocês já enfrentaram que foi super difícil? A gente está vendo o frango ali atrás. O frango, por exemplo, você não pode exportar para os Estados Unidos, porque tem uma barreira, os Estados Unidos é o maior produtor de frango do mundo. Então, é uma coisa que não adianta você ter certificação, adianta você ter nada, não pode. Se tiver frango no meio da receita, o produto não é vendido. Não é vendido. Então, tem alguns casos que, tipo esse, não pode porco para a Europa, suíno, mas daí pode carne e frango. Então, tem alguns tipos desses de exigências. E vocês fazem essa análise internamente, Henrico? Vocês têm um departamento de exportação estruturado dentro da empresa ou vocês fazem isso de forma terceirizada? A gente faz tudo internamente. Tudo interno. Tudo interno. com os parceiros de cada país, assim, que nos ajudam, representantes, né? Isso é bacana você mencionar, porque eu percebi que vocês estão com um representante aqui para a Alemanha, que inclusive trabalha com uma marca própria dele, né? É. Vocês desenvolveram esse trabalho com ele? Sim. Como a gente é uma empresa familiar, pequena, a gente não tem uma equipe muito grande. Então, para a gente crescer nos países, a gente tem que ter algum parceiro, alguém que conheça o mercado. Sim. Porque se simplesmente mandar produto para algum cliente e não tiver acompanhamento, e não dá sequência no trabalho, tá junto lá, você vai vender uma, duas vezes e provavelmente você não vai vender mais. Não vai dar continuidade, né? Então, talvez trabalhar com um parceiro, ele tem uma capilaridade melhor, ele consegue uma melhor entrada naquele país. Não sou isso. E, assim, se você tivesse que ajudar, né, pequenos e médios empresários que estão começando a exportar, se tivesse, se você pudesse dar uma dica para, você já passou por todas essas etapas, você já venceram essas dificuldades, o que você recomendaria para uma pessoa que está começando agora, o empresário que está focado só para o mercado interno, você acha que vale a pena investir na exportação? Eu acho que vale a pena, mas eu acho que tem que analisar bem o produto, o mercado que quer chegar. Esse tema do shelf life é algo que é muito importante. Sim, super. Mesmo se você for mandar para o Paraguai, ele vai te exigir um shelf life, estando do lado do Brasil, você vai te exigir um shelf life longo. Então, essa parte de certificação, a parte de tradução, não adianta querer vender produtos sem estar com embalagem traduzida, material em inglês e espanhol, pelo menos. Então, são coisas básicas que tem que estar muito atento para não errar, sabe? Porque cada mercado é uma análise, é um novo estudo, uma nova pesquisa, né, Henrico? E você vai investindo em uma viagem, vai investindo em uma viagem, uma feira, sem ter material em inglês, espanhol, sem ter embalagem traduzida. Sim, material promocional, ótima dica, material promocional. Esse tipo de... Melhor nem ir, é melhor ir conhecer a feira, melhor você vai, conhece, estuda, entende. Antes de querer participar, porque daí pode acabar gerando uma frustração de você estar lá, ter alguém interessado no seu produto, você não pode me fornecer. Exatamente, ótimas dicas, Henrico. Muito obrigada, muito sucesso para a Vapsa, boas vendas. Obrigado, prazer. E muito obrigada por participar. Obrigado, valeu.